A Polícia Federal em Rondônia deflagrou a terceira fase da operação Pedágio, que trata especificamente sobre lavagem de dinheiro. Equipes da Delegacia de Giparaná e da Superintendência Regional em Porto Velho deram cumprimento a três mandados judiciais de busca e apreensão aqui na capital. Os alvos foram duas pessoas e uma empresa que teriam servido na lavagem de recurso ilicitamente obtido por integrantes da organização. As investigações da operação Pedágio tiveram início em 2016 sobre um grupo criminoso que fraudou licitações da administração pública de Giparaná. Diversos envolvidos foram indiciados. As informações são de que empresários eram pressionados a pagar propina para ganhar licitações e receber os pagamentos dos contratos com a Prefeitura. Até um avião foi apreendido na segunda fase da operação, o que justificou a terceira fase, voltada para investigar a lavagem de dinheiro.